Música Deixa eu ver, tá certo Tem como você abrir, abrir pra mim? Pode ser, por favor Ah, pode ser Só pra gente ter certeza que veio copos Veio copos? Veio copos Ah, tá certo então Tá certo sim, é esse mesmo Pô, beleza então, obrigada, viu moço Obrigado eu Obrigada por ser rapidinho Assim Deixa eu ver Não, mas esse copo trouxe O Brasil inteiro ficou sabendo do caso dos copos no lugar do Xbox One Graças ao Game Hall, Network, Teccia e também o Tec Tudo E os caras lá colocaram ainda a minha notícia na homepage da Globo.com Muitas pessoas que eu nem conhecia se juntou e resolveu ajudar uma causa, ajudar o meu problema Porque eles trabalham nesse meio, mas eles também são meus fãs E o Shoptime enviou esses copos aqui pra pessoa muito errada O mundo do Cannibal Games também ajudou, obrigada, postaram uma foto minha lá sem eu mesma pedir Outra coisa que eu achei muito errada que aconteceu foi que algumas lojas se aproveitaram da situação Como? Eles postavam a minha foto na página deles ou Twitter, whatever E falavam que veja como é o seu canal de games, é que comprando nessa loja não vai acontecer isso com você Gente, eu não aprovei, eu não aprovei nenhuma dessas lojas a fazer isso e eu nem conheço elas E também nenhuma dessas veio me dar patrocínio, né? Na desgraça divulga, mas pra ajudar o canal não ajuda, né? Muitos sites ajudaram pra você ver a força que eu tenho na internet Eu tenho uma influência muito grande nos games aqui do Brasil E eu espero o Shoptime que você tenha aprendido a lição Eu sinceramente não sei de quem foi a culpa Se foi da transportadora ou do Shoptime Tá um mistério aí, eu não sei Mas sinceramente eu espero que não aconteça com mais ninguém Porque foi rápido o jeito que o Xbox One chegou Foi, e um dia, os caras me ligaram no dia anterior e o outro tava aqui Só que se formam a outra pessoa que não tem um canal no YouTube Não tem esse status Eu quero que dê esse tratamento especial pra todas as pessoas que tiverem problema Esse é um sonho de consumo, realmente Mas infelizmente a realidade não é assim, né? Mas vamos torcer pra que erros como esse não aconteçam novamente com o público gamer brasileiro Chegou finalmente o Xbox One Ele tá aqui na minha frente Não abri, tá? Mandei E ele é muito pesado Ele tem 5 quilos Sério? 5 quilos? Como é que os caras confundiu com um copo? Eee Nossa velha Quando você parece um robô Uh! Parece um robô, barulho Deixa o meu copo até pro lado, velho Se não tá merda Não quero quebrar um copo de 2 mil reais Ai, meu Deus, que emoção Bom, primeiro que a gente tem aqui É o Kinect Um novo Kinect Que não sai Ah tá, não tem um compartimento secreto Veio aqui o headset Vamos ver o headset E não vai precisar comprar a parte igual eu fiz no 360 Veio o headset Um novo, bem legal Não sai com o bagulho na cabeça Vamos ver Vamos ver Esse aqui, por exemplo, é o novo controle que eu testei no Brasil Game Show Que é apaixonada Que coisa mais bonita Vamos já tirar a roupa madeira Uh! Olha que lindo E o que mais? É pilha, né? Pô, nova geração, oitava geração Essa é a pilha Mas você quer recarregar Você tem que pensar Eu espero Que você não for Passa um vídeo falando mal Cabos Cabos Esse é HDMI Papéis Né? Alguns papéis Explicando sobre Xbox One Esse é um cabo da fonte, pelo jeito A fonte É um negócio pesado Velho Tá aqui Uma alfinete Vou tirar aqui do ar Vamos tirar esse plástico aqui Nossa, velho Tá aqui da minha mão Xbox One pra gente, pra gente, eu não fui tão feliz de ver o BHS da Fibers, tá de ponta cabeça, eu não aguento segurar, mas eles resolveram rápido e eu espero que eles resolvam assim rápido quanto as outras pessoas também. A CIDADE NO BRASIL